Vou colocar o meu povo... Que lindo, gente! E ela tá quanto? Coisa pra casa! Pumpkin Latte Spice Cheguei, meu povo! Na área das tintas, ó! E o preço, meu povo, foi... Oi, povo! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal com vocês e pra vocês. O meu nome é Kezia e compartilho com vocês o meu dia-a-dia. Dia-a-dia da minha grande família aqui no Estados Unidos. Então, bora lá pra mais um vídeo. Menina, começando esse vídeo, depois que a gente faz uma caminhada, menina, dá uma sensação boa, né? Você gosta de caminhar e tá aí todo dia, vou ou não vou, vou ou não vou. Menina, vai logo, vai. Levanta e vai, entendeu, menina? Porque depois que a gente volta da caminhada ou da academia, dá uma sensação, assim, de dever cumprido, coisa boa. Libera endorfina, libera uns negócios bons pra gente, menina. É muito bom. Menina, deixa eu começar esse vídeo aqui com vocês. Tem várias coisas pra fazer com vocês aqui hoje. Vocês viram que no último vídeo eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei... Como é que se fala, gente? Comprei não, não comprei, não comprei nada. O que você tá falando que você comprou? Calma aí, que eu vou lembrar o que eu ia falar, menina. O sofá, mas eu lembrei. Vocês viram que eu ganhei, né? O sofá. E aí eu terminei o vídeo limpando o sofá com o Tiagão. E, gente, o sofá tá maravilhoso. Só que o marido teve uma brilhante ideia que eu amei mais ainda, menina. O quê? Kézia, fala pra gente. O marido agora quer pintar a casa. Ele quer pintar ali a área da... Começar pela área da sala, pela área do quarto das crianças, por causa do sofá, sabe? E aí pra deixar a sala, assim, de TV bem bonitinha. E você acha que eu achei ruim? Não, menina. Eu gostei. Gostei demais. Porque eu já tô querendo pintar essa casa e vocês sabem. Já tem um bom tempo. Mas, então, agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Então, eu vou ver hoje também com vocês o preço. E já vou comprar também a tinta, né? Eu vou aqui nesse Walmart aqui mesmo. Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente. O Lucão não tá bem. Então, eu vou levar o Lucas no médico, né? Na clínica. Vou tentar gravar alguma coisa lá pra vocês. Tenho que mostrar pra vocês também nesse vídeo aqui recebidos daquele site que eu indiquei pra vocês. E eu vi que vocês estão indo lá. Tão baixando, tão vendo várias coisinhas, tão comprando. Gente, é maravilhoso. Eu sei que vocês gostaram porque eu também amo. E chegou aqui vários recebidos, tanto de roupa quanto de coisinhas pra casa. E eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo. Tenho que ir no mercado. Menina, eu tenho que fazer tanta coisa. Mas eu não vou fazer sozinha, não. Vou fazer com vocês. Então, bora lá começar esse vídeo. Olha, eu tô com o Lucão, meu povo. O Lucão não tá bem, né, mãe? A gente vai ficar bem. Quando você passou pela consulta, dá com 40 de febre, gente. Tá com dozinha na barriga. Então, eu vou ficar aqui com ele. E daqui a pouco eu volto com vocês pra dar notícia. Vamos voltar pra esse vídeo, né, meu povo? A gente deu uma notícia pra vocês. O Lucão tá bem. Ele fez vários exames lá no hospital. E ele fez covid. Deu negativo, graças a Deus. Fez o exame de faringite. Pra saber se ele tava com alguma infecção na garganta. Também deu negativo. Mas deu positivo pra um vírus chamado flu. Sabe quando tem aquela época de virose aí no Brasil? Tem época que dá... Como é que se fala? Conjuntivite. Que dá catapora. Aqui também tem essas épocas, sabe? E um vírus que sempre fica em alta no início das aulas é esse vírus chamado flu. Não é um vírus, assim, muito legal, sabe? Porque ele inflama algumas partes do corpo da criança. Dá febre. Mas graças a Deus, assim, ele tá com a classe, o nível B, uma coisa assim. E ele, graças a Deus, tá bem. Ele tava ruimzinho porque ele tava com febre muito alta. Mas agora a febre tá controlada, tá tudo bem. Aí agora eu posso voltar a gravar pra vocês. Porque com filho doente a gente não consegue gravar, menina. A gente fica com a cabeça no filho. E agora eu vou mostrar pra vocês os nossos recebidos que a gente recebeu daquele site. Bora lá. Olha, meu povo. Vou abrir aqui o saco. Eita, caramba. Menina, tem até coisa pra casa dessa vez, tá? Tem coisa pra casa. Ih, gente, acho que chegou tudo mesmo. Ó. Menina! Ó, tem sapato. Nossa, que coisa que tá. Aí, acho que é essa daqui que vai ficar aí. Blusa. Vestido. Vários pijamas. Blusas. Blusas. Ah, o negócio de... Ah, esse aqui é muito legal. Vamos lá. Esse daqui é o... É. Eu vou abrir primeiro de casa. Tudo bem, menina? Boa tarde. Olha. Ó, ele veio assim. Tá vendo? Ó. Com uma bolsinha bem bonitinha. Olha. Olha aqui, meu povo. Ai, que lindo. É uma garrafinha térmica com a xicrinha térmica, menina. Vou pro parquinho pra onde eu for. Eu levo meu café, amor. Você tá pensando o quê? Não, esse aí não. Vou mostrar um de cada vez, menina. Calma. Aí, vem com a garrafinha térmica. A tampinha da garrafinha térmica também é outra xicrinha. Então, vem com três xícaras. Olha aqui. Tá vendo? A garrafinha. Aí, a garrafinha vem com esse negocinho aqui, com esse vedador. Ó. Ela é bem profunda. Ela é tipo... Quantos? 500 ml. Aqui, ó. Gente, tô apaixonada. Agora, quando eu for sair, vaso. Quando eu for com alguma amiga pra algum lugar. Quando eu for numa oração. Quando eu for na igreja. Quando eu for na casa de uma amiga. Quando eu for num parque. Aonde eu for, meu amor. Eu levo meu cafezinho e tenho minhas xícaras também. E minhas xícaras, amor, elas são o quê? Aquele negócio de temperatura que eu esqueci o nome. Calma o nome da tua garrafinha mesmo que eu esqueci. Menina, ela mantém quente. Meu cafezinho vai ficar quentinho aqui, ó. Termatura. Ó, ó. Termatura. Termatura? É. Não, não é term... É pro cheiro. Menina, ela mantém. Vai ficar quentinho o café aqui dentro. E quando você colocar aqui na xícarazinha. Ela também mantém. Porque ela é de alumínio aqui dentro. Tá vendo? Ah, menina, para. Tem várias cores, tá? Eu escolhi essa. Que é tipo um rosa gold. Ela é térmica. Ela é térmica. Isso. Tanto a xícara quanto a garrafinha é térmica. Ai, gente, tô apaixonada. Menina, que lindo! Olha isso aqui. Não, olha isso aqui. Menina, para. Para, menina, para. Para, menina, para. Salvei, menina. Gente. E ela tem um detalhe maravilhoso. Ela vem com esse negocinho aqui, ó. Que é do chá. Tá? Para você colocar aqui, ó. O negocinho do chá. Deixa eu colocar ela bonitinho para vocês verem. Ai, que bonitinho. Quer dizer, ela não vem a tampinha não? Vem tampinha, menina. Vem sim. Deixa eu mostrar para você. A tampinha tem esse detalhezinho aqui, ó. De madeirinha. Olha isso, Brasil. Que coisa mais linda. E ela vai no fogo, tá, minha amor? Com licença. Que ela vai no fogo. Enquanto ela está esquentando. Ai, eu não quero. Eu quero só esquentar uma aguinha para passar um café. Ai, eu tiro essa parte aqui, ó. Que isso daqui é aquela que você coloca as folhinhas, né? Para fazer o chá. Ai, você bota aqui e faz aquela abolição. Ai, eu não quero. Eu quero só esquentar a aguinha para fazer meu cafezinho. Ai, eu boto para esquentar. Esquentou, amor. Já tiro daqui, ó. Já passo meu café. Menina! Tô chique. Mas ela é completa. Você tá achando o quê? Que é só um bulezinho? Não é só um bulezinho, não. Não é, não. Olha isso aqui, Brasil. Veio seis xícaras. Olha isso. Olha isso, menina. Olha que coisa mais linda que é isso aqui. Olha o tamanho dessa xícarazinha. Ah, menina. Veio seis. Deixa eu botar aqui para vocês terem uma noção melhor. Olha isso daqui, meu povo. Olha esse conjuntinho. Que coisa mais linda. doida para fazer uma mesinha posta com eles, ó. O bulezinho, tá vendo? E veio seis xícarazinhas. Ai, gente, tô apaixonada. Não é lindo, filha? Gente, eu pedi esse chinelo aqui, ó. Gente, foi... Cortou minha cabeça. Foi quatro dólares. Bem baratinho. Tá se usando pra caramba esse chinelo bem... E esse daqui, aquele bem levinho. Gente, muito bonitinho, ó. Tá vendo? Bem levinho mesmo. E eu comprei pra gente poder usar assim no dia a dia, sabe? Pra usar em casa. E eu super gostei. Assim, no pé ele fica bonitinho também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, meu povo. Como é que fica bonitinho. Tá vendo? Fica simplesinha. Você pode usar em casa, você for no mercado, na rua. E eu gostei do modelinho dele. Agora a Bela vai mostrar o dela, que foi um kit com três pijamas. Deixa eu sentar aqui, gente. Que aí aparece eu e a Bela. Mostra pro povo, Bela. Gente, eu amei. É, ó. Você levanta a blusa que eu vou levantar o short. Aí vem o shortinho, ó. Olha que bonitinho, gente. Muito bonitinho. Tá vendo? Agora vamos mostrar o outro. É um kitzinho com três. Levanta a blusa que a mamãe levanta o short. Vai. Tá, isso já tá bonitinho. É, ó. Ó, gracinha. Esse também. Olha, olha esse daqui, gente. Olha que gracinha. Então são três kits. Esse é um kit com três conjuntinhos de pijaminha pra Bela. Aí eu comprei. Eu tô precisando muito de blusinha, né? Blusinha, assim, pra gente bater no dia a dia, sabe? Olha essa blusinha aqui, gente. Eu tava dando pra uma blusinha, assim, de coração. Olha essa aqui. Ela é basicazinha. Ela é bege, tá vendo? Só que ela tem um monte de coraçãozinho preto. Ó. Tá vendo? Se eu botar essa blusinha com uma bermudinha jeans ou uma calça, assim, preta, sabe? Ou com uma bermudinha preta, alfaiataria, com esse chinelinho que eu tô bege também. Fica lindo, menina. Aí você vai, às vezes, levar um filho na escola. Vai no mercado, num lugar. Mas vai direitinha. Vai bonitinha. Aí essa blusinha. A outra blusinha, essa daqui, ó. Olha essa blusinha aqui também básica. Tá vendo? Ela é branca e tem esse degradê de coração. E o degradê, gente, é aquele coração que já tá no tecido, sabe? Não é aquele que você vai lavar e vai clarear. Aí, amei, gente. Olha a blusinha aqui. Que graça. Ó. Comprei também. Tá faltando coisa aqui, gente. Provavelmente vai vir na outra remessa. Ó. Comprei essa calça. Gente, essa calça aqui, eu achei ela linda. Eu achei a cor linda. Olha, segura aí desse lado, filha. Ela é uma... Levanta ela. Ó. Ela é uma calça bem largona, a parte de baixo. Tá vendo? Agora abaixa um pouquinho. E aí ela tem bolso. E pra gente, que gosta de calça assim, mais larguinha na parte da barriga, é sempre bom ter essa coisinha assim, de bolso. Ou se não, ter alguma coisinha assim, ó. Sabe? Pra fazer um detalhezinho, sabe? E eu amei ela. Levanta assim, mamãe. Quer dizer, por que você não veste as roupas? Porque eu vou fazer rios lá pro Instagram. Então, você que não me segue, Vaso, corre lá. A roupa da Kessy é a Raquel. Oficial. Então, você vai lá e me siga, que você vai me ver com essas roupas. Essa aqui é a calça. E esse daqui é um vestido. Porque eu também, quando eu vi lá, eu gostei da cor. Que ele é um azul com branco. E esse marrom meio terracota. Ai, gente. Que coisa mais linda. Vai. Abre, mamãe. Gente, ele... Olha aqui. Deixa eu levantar pra poder mostrar pra vocês melhor. Ó. Olha aqui, gente. Olhando assim, eu vou colocar uma fotinha dele aqui pra vocês verem como que ele fica. E depois vocês vão ver no meu corpo lá no Instagram. Que é a Zé Raquel Oficial. Não deixe de me ir lá. A roupa Kessy. Isso. Ele não... Ele parece que até... Ele é bem longo, assim. Tipo, até o pé. Só que a parte de trás, a parte da frente, ele é um pouquinho menor. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Na manga. Tá vendo que ele deixa aquela manguinha de princesa? Ó. É de botãozinho. Aí tem esse detalhe aqui, assim. O botão dele é todo branquinho, ó. Tá vendo? E ainda vem com essa faixa. Pra você amarrar. E dar aquela cintura, sabe? Marcar a cintura. Gente, esse vestido é lindo. Como vocês viram aí na foto. Mas quando eu colocar também, eu vou fazer um reels lá pro canal. Pro canal não. Pro Instagram. E vocês vão ver lá. Então, essas foi a primeira comprinha que chegou. E aí, quando chegar as outras, eu vou mostrar pra vocês. E também vou fazer pra vocês lá no Instagram. Provavelmente no Instagram, no Facebook. Se você também não me segue no Facebook, corre lá pra me seguir, tá? A gente tem lá a nossa página, que é Família Ficar, no Facebook. E com certeza também. Mas eu tô sempre colocando conteúdo pra vocês lá. E aí, eu vou colocar pra vocês. Tudo que eu for comprando, quando eu for usando, sabe? Esses kitzinhos de cozinha, gente. Vai chegar também pra mim daqui a pouco. Quando chegar eu mostro pra vocês coisas pra casa. Porque lá eles vendem até sofá, menina. Eu tô falando pra vocês que a Temur é um... Gente, é uma loja virtual maravilhosa. Eu tô precisando. Eu tô querendo trocar algumas coisas aqui na parte da sala de jantar e da sala de estar. E aí, conforme for chegando, eu vou mostrando pra vocês. Mas eu vou deixar aqui, mais uma vez, reiterar pra vocês. O link da Temur, pra você que não conhece a loja. É uma loja confiável. Os preços são maravilhosos. E é uma loja que aqui nos Estados Unidos já tem alguns anos. Aí no Brasil, ela tá como uma loja virtual nova, né? Mas eu vou deixar pra vocês aqui o link. Porque esse link é o link que eu tenho como afiliado deles. Então, se você entra por esse link... Ah, Kess, eu já baixei. Toda vez que você comprar, você vai pelo link que você vai ganhar desconto. E você que não tem, você vai baixar. Baixa por esse link que você vai ganhar desconto. E você pode também ganhar alguns itens. Minha mãe, quando baixou, ela ganhou três itens de graça. Então, não perca a oportunidade, gente. E olha, quando vocês abaixarem o aplicativo da Temur, vocês dão uma olhada em cada segmento. Tem roupa pra mulher, pra homem. Tem vários, gente. Variedade de itens, de objetos pra casa, decoração. É maravilhosa. Então, eu consegui aqui mostrar pra vocês. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar essas coisas aqui. Vou botar essas crianças pra dormir, porque já tá ficando tarde por aqui. E amanhã a gente volta, tá bom? Vai ser rapidinho pra vocês, ó. Bom dia, meu povo. Falei pra vocês que ia ser rapidinho. Já estamos em outro dia. Agora eu já tô saindo. Tô com a chave na mão. As crianças, tá tudo aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá uns três sentadinhos aqui. Não foram pra escola hoje. Ó. Bela, Thiago e Lucão. Tá aqui o Lucão. Eu deixei comidinha pra ele comer. Agora já são meio de pouca. Não tá cedinho. Deixa eu contar pra vocês o rolê que foi. Gente, essa noite foi um rolê. Como assim? Vamos olhar. Menina, o Lucas passou mal de madrugada. E aí, amor, a febre voltou. E não conseguiu dormir direito. E quando um filho não dorme, a mãe também não dorme. Não adianta, menina. Aí ele foi pra minha cama. Ficou na minha cama lá comigo. E com o pai, né? Aí a gente ficou lá cuidando dele. Gente, eu fiquei até assim com pena do meu marido. Que ele foi trabalhar assim. Como é que se fala? Eu esqueci o nome da palavra, gente. Quando a pessoa vai... Que não dorme direito, sabe? Assim. Perdeu uma noite de sono. E foi trabalhar pela misericórdia. Mas tem que trabalhar, né? Não tem o que fazer. E aí, o Lucão agora acordou melhor. Graças a Deus. Só que eu tenho que pegar o remédio dele. Porque eu não consegui pegar o remédio dele ontem. Tem que ir no mercado também. E aí eu vou tentar fazer isso tudo agora. Bem rapidinho pra voltar pra casa e ficar com ele. Eu tenho que... Gente, eu não fiz nada em casa hoje. Nada. A casa tá daquele jeito. Precisando que a pessoa aqui cuide, né? O Tiago e a Bela tá lá sentadinho olhando ele. Vendo televisão lá com ele. Pra distrair ele um pouquinho. Mas o Tiago e a Bela vão me ajudar. O Tiago vai me ajudar lá com as coisas em casa. A Bela também quando eu voltar. Menina, e é isso. E eu tô aqui meia grogue falando com vocês. Então eu já esqueço algumas coisas. Já falta adicção às vezes. E sem dormir, amiga. Vou te falar. Pra não dizer que eu não dormi, eu dormi, né, gente? É hoje de manhã. Tanto que eu perdi o horário de botar as crianças pra escola. Mas é isso, né? É a vida da mãe, né, gente? Mãe tem essas coisas. É um dia de cada vez. E vamos que vamos. Meu povo, já peguei aqui, ó. Peguei aqui a medicação do Lucão. E agora eu vou ver aqui. Deixa eu ver o remédio que eu tô dando pra ele. À noite, que ele tá com uma tosse, gente. À noite que ele chega, vomita. É esse daqui, ó. Ó. É esse remédio aqui que eu dou pra ele. Tá vendo aqui? Gente, esse remédio aqui é maravilhoso. Muito bom. E ele tem o do dia e o da noite. Eu vou comprar. Só que eu vou lá no Walmart. Acho que eu vou comprar no Walmart. Sabe por quê? Porque aqui no Publix é mais caro as coisas, sabe? Então como eu vou com vocês lá agora, eu vou comprar lá. Então bora lá, meu povo. Eu tô aqui no Walmart. Walmart não. Ai, gente. Eu tô no Publix. Aí agora eu vou lá no... Vou pagar. Já peguei, né? Que você paga ali. Aonde você pega. Aí agora eu vou lá no Walmart. Vou levar vocês comigo. E vamos aproveitar também pra ver a tinta, gente. Eu só não sei se eu vou conseguir comprar lá sozinha. Porque ela é pesada, né? É um latão. Mas aí a gente vai ver lá a cor, o preço, tudo certinho. Porque a coisa meu marido passa lá de noite e pega. Pra gente começar a pintar, pra poder botar o sofá dentro de casa, né? Então bora. Olha que linda, gente, essas flores. Aqui no Publix eu acho que é o lugar que tem as flores mais lindas. E é todas essas flores aqui. É porque tá sinalizando o quê? O outono, Brasil. Olha que linda, gente. E ela tá quanto? 14,9,99. Olha que linda. Cheguei, meu povo. Já estou aqui no Walmart. Eu vou comprar umas coisinhas aqui. Gente, olha o som desses pássaros. Vocês estão ouvindo? Aqui tem um monte. Um monte desses passarinhos. Eles ficam cantando aqui o dia inteirinho. Você passa aqui, eu vou... Eu sempre entro por ali, mas hoje eu vou entrar por esse lado aqui, ó. Pegar o carrinho ali, já vou pegar desodorante, absorvente aqui desse lado. Porque aqui no Walmart é assim, é dividido, né? O meio é roupa, um lado lá é compra de comida, assim. E o outro lado é coisa de casa, é higiene, etc. Aí eu vou entrar por aqui hoje. Olha, meu povo, já entrei. Até aqui no Walmart, mas eu vou pra esse lado aqui, ó. Até aqui, esse lado aqui, ó. É o lado onde tem coisas de higiene, sabe? Ó, meu povo, esse lado aqui, ó. É o lado do absorvente, não, desodorante, ó. Ele tá aí pra mostrar, ó. R$13,96, aí vem dois Axis. Aí o Dove tá R$14, vem dois... Tá vendo? Tem vários aqui. Só pra vocês terem noção do preço. E também agora eu vou ter que pegar o absorvente, ó. Gente, olha aqui. Esse pacotão aqui de absorvente. Vem quanto? R$48. E ele tá... Não, não tá com quatro, não. Esse valor aqui tá errado. Aqui, ó. R$10,47. Ó, tá vendo? Só que esse daqui é daquele bem grossão. Dá pra ver, né? Eu não gosto assim. Eu gosto do mais fininho, ó. Esse aqui mais fininho, vem R$36,00 e tá R$7,97. Eu costumo sempre comprar da marca do Walmart também, que eu acho ele bem... Aqui, ó. Ele é bem fininho, tá vendo? Eu gosto dele também. Aí eu vou pegar aqui o absorvente. Ó, esse daqui também é bom, ó. Tá vendo? E ele é flexível. Só que eu tenho um sério problema com absorvente, gente. Eu tenho alergia a alguns, não a todos. Esse aqui do Walmart, eu já experimentei praticamente os dois. Tanto esse daqui, esse roxinho, quanto aquele ali. E não me deu muita alergia. Agora, esses assim, eu não sei se é porque vem perfume, alguma coisa assim, me dá alergia. Mas eu já peguei ali, ó. Agora eu vou lá pro outro lado, pra poder pegar as outras coisas. Não vou pegar a pasta de dente, que nem em casa tem fechada ainda. Eu vou pegar só umas coisinhas, ver se não tá faltando. E vamos lá atrás também ver a questão da tinta. Vou mostrar pra vocês. Ó, tô aqui na área das tintas, ó. Mas eu não vou comprar assim. Eu vou comprar o latão grandão. Lá no Walmart, lá de Palm Coast, vendia. O cara ainda fazia na hora. Se não tiver aqui, eu vou ter que ir na Home Depot. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui as cores, ó. Mostrar pra vocês a cor que eu quero pintar lá em casa. Olha aqui, gente. Olha que linda essa cor aqui. Tá vendo? É um cinza. Esse cinza aqui, ele é bonito, mas eu acho ele muito fechado. Muito fechado. Deixa eu ver aqui, dá pra vocês terem uma noção, ó. Tá vendo? Ele é muito fechado. Eu não gosto assim. Eu gosto dele assim, mais clarinho. Tipo um gelo, tá vendo? Ó, essa parte aqui de baixo. Nossa, tá suja, hein, menina? É branca. Olha aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é um gelo. Esse aqui é um cinza. Tá vendo? Vai ser um cinza bem clarinho. Eu quero uma cor tipo assim. Tem outras aqui também, ó. Esse aqui também tá bonita. Esse daqui, ó. Mas eu quero uma assim. Esse aqui é legal que você pode pegar e levar pra casa. Lá em casa, agora tá uma cor meio assim, meio bege. Só que mais pro amarelo. Eu não gosto muito. Eu gosto muito de uma cor assim, mais neutra, sabe? Esse daqui, ó. Aqui dá pra vocês verem melhor a cor dele, ó. Aqui é branco, aqui é gelo e aqui é cinza. Tá vendo? Mas é um cinza bem clarinho, que confunde ele até com gelo. Eu quero pintar dessa cor aqui, assim. E eu vou levar isso daqui, gente. É, tô vendo que a tinta eu não vou conseguir levar hoje, né? Provavelmente eu vou ter que ir lá no Home Depot. Eu vou perguntar alguém aqui, porque se não tá aqui, eu não sei se tem de lá tão grande, né? Eu acho que não tem. Ou tem? Ah, não. Aqui tá dizendo quantas latas você vai usar pra essa quantidade de... Pra esse tamanho. Então, provavelmente, aqui eu só vende assim. Eu vou ter que ir no Home Depot mesmo, gente. Porque se não, no Home Depot vai sair mais em conta. Porque é um latão, entendeu? Aqui, olha aqui, ó. Quarenta e pouco, ó. Quarenta e cinco, quarenta e um, trinta e sete, cada lata. Aí eu vou ter que comprar lá pra casa toda... Tá aqui, ó. Tá aqui. You welcome. E aí, né? Aí vai sair muito caro, entendeu? Então eu vou ter que ir lá no Home Depot. Já vi que aqui eu não vou conseguir comprar o latão. Mas pelo menos eu consegui mostrar pra vocês, né? Acho que eu vou pintar. Eu quero pintar dessa cor aqui, ó. Se chegar lá e tiver uma outra cor, aí eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui também só tem essas cores aqui, ó. Tá bom? Já peguei algumas coisas aqui, ó. Peguei agora o leite. Gente, o leite abaixou. Tá dois ou dois. Agora uma coisa que tá um absurdo aqui, gente, é o ovo. Quer dizer, como assim? Gente, antigamente eu comprava trinta e seis ovos por cinco e pouco, seis e pouco. Agora, dezoito ovos. Dezoito. Tá? Seis e vinte e dois. Esse daqui, ó. Ó, sete e pouco. Gente, o ovo aumentou muito. Eu sempre costumava comprar essa caixa aqui, ó. Porque lá em casa a gente consome muito ovo pra fazer bolo, pra comer, enfim. Tá dezoito dólares. Eu comprava ela por dez, nove, onze, sabe? Aumentou muito o ovo. Muito, muito mesmo. Aí eu vou comprar essa daqui, ó. De dezoito, que tá seis e vinte e dois. Vou pegar agora ali uma caixinha de suco. Que até o suco também aumentou. O suco aumentou muito, gente. Olha, um suco gostoso. Mas muito gostoso, gente. Da fruta, beijão de laranja. Esse daqui, ó. Ele não é azedo. Esses daqui são bons, mas eles são azedos. Esse daqui não. Esse aqui tem um gostinho muito bom, assim. Não é muito doce, mas ele é maravilhoso. Eu amo esse suco aqui dessa marca. Eu vou pegar ali o suquinho que as crianças gostam. Gente, esse suco é igual o suco. Vocês vão lembrar. Essa caixinha de suco aqui, ó. Eu comprava por R$1,50 e pouco. Agora tá R$2,08. Tá tudo aumentando, gente. Tudo aumentando. Eu nem sei se eu vou levar essa caixa, se eu vou levar outro. Ó, porque esse daqui tá R$2,00 e pouco. Esse daqui tá R$2,54. R$2,48. Tá vendo? Antigamente, eu levava ele, atendendo as crianças gostarem. Ele era mais baratinho. Agora é a mesma coisa. É o mesmo preço. Não muda nada. Só muda centavos. Ó, peguei aqui a cut do Lucas. Ó, tá R$1,16. Graças a Deus, não aumentou. Ó. Gente, peguei... Botei ali o urso e ovo. Aí eu vou pegar queijo. Vamos ver se o queijo aumentou. Porque cada semana é um preço diferente, gente. Não, acho que o queijo não aumentou, não. Tá a mesma coisa. R$2,00 e pouco. Eu comprava antes por R$1,00 e pouco. Mas agora tá R$2,00 e pouco. Já tem um bom tempo que tá R$2,00 e pouco. Deixa eu pegar aqui. Peguei ali, pô. Peguei quatro tipos de queijo diferente. E aqui, ó, tem muito tipo... Gente, esse queijo aqui é maravilhoso. Esse daqui você come ele puro. Aquele queijinho. Se você tá com saudade de comer um queijinho com gostinho do Brasil, é esse daqui, ó. Ele é pequenininho. Menina, mas quando você abre ele, quando você come ele com café, é uma delícia. Ele é muito gostoso. É parecido com esse daqui, ó. Eu compro ele assim, em barrinha. Tirem print aí, meninas. Ele também tem um gostinho maravilhoso. Um cafezinho fica muito bom. Aqui tem variedade, gente, de queijo. Queijo de tudo quanto é coisa. Aí eu já peguei as coisas daqui. Agora eu vou pegar a salame. Porque as crianças gostam muito de fazer misto, né? Ele encarga o salame e acabou. E vou pegar também uma manteiga. Também tinha acabado. Ó o preço do salame. R$3,97. Tá vendo? Vou pegar um aqui. Agora eu vou pegar. Biscoito eu não vou pegar, porque lá em casa ainda tem. Bigerante também não. Vou pegar pão. Pão legal, se tá precisando. Sucrilho pras crianças tem também. Ah, deixa eu pegar o biscoito do marido. Biscoitinho que ele gosta. Que é menos sódio, menos gordura, menos não sei o quê. Tá ali na frente. Vou mostrar pra vocês. Até você que tá aqui. E você precisa comer. A Bíblia você gosta de comer um chipszinho. E aqui tem esse que o marido tá comendo. Quando ele tá com muita vontade de comer uma coisa assim. Ele tem 50% menos de gordura e de sódio. Ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Então ele é indicado pra gente que não quer comer muita besteira. Mas às vezes bate aquela vontade de comer uma coisinha diferente, né? E ó, ele tá na promoção. Ele tá 2 dólares. Vou levar dois. Vou levar um desse e um desse daqui. Meu povo, vou levar bem gelatina pro Lucas. Olha aqui, ó. Tá 1,27. Ele tem 4. Tá vendo? Vou levar um desse aqui. Ó. E também tem esse daqui, ó. Sugar free. Ó, tá vendo? Olha, isso é tanta caloria. Será que esse aqui é bom? Esse aqui eu sei que é gostosinho. É tipo como se fosse esse danoninho de pudim, de chocolate aí do Brasil. Muitas gostam. Eu vou levar pra ele, gente. Porque ele não tá comendo tanto, então eu vou levar algumas coisinhas que ele possa se animar em comer. Olha o feijão, gente. Como se fosse 4 quilos, tá 6 e pouco. Ó. Levar uma nova tinta aqui de ervilha, aquilo que a gente pediu. De fazer uma sofinha de ervilha pra ele. E a gente vai levar um pacotinho de franjado pra ele. Vai ser aqui. Fica aqui uma tinta de leite. 2,34. Sorry. Não, Paula. Olha, a gente tem que passar umas coisinhas. Olha só que tá faltando nele. Agora eu vou pegar o pão. Vou pegar... Agora tá acabando. Agora é mais o pão mesmo. Coisinha normal. É aqui o pão? É. O pão é aqui. Esse pão aqui é tão gostosinho. Mas eu não compro mais só assim, não, gente. Porque lá em casa, se deixar cada um, quer comer 3. Aí eu tô comprando pão normal. Porque aí eles comem normal. Faz um misto, come um e tá bom. Agora você compra aqueles pãozinhos ali, brioche. Ih, menina. Eu tenho que ficar controlando. Vou pegar dois desse daqui, ó. Pronto. Coloquei. E agora eu vou pegar minha misturinha aqui agora. Gente, já tem um tempinho que ela não tem mais. Aí eu sempre compro assim, ó. Eu já mostrei pra vocês, né? Eu compro o pimentão assim, ó. Congelado. Porque dura mais, gente. Sabe? Aí eu compro esse daqui também, ó. Tá vendo? Ou você pode comprar assim, ó. Que já vem tudo misturadinho, ó. O pimentão. O pimentão verde, o vermelho e a cebola. Tá R$2,58. Acho que eu vou até levar desse dali hoje. Acho que eu vou levar desse daqui hoje mesmo. Depois de levar dois, né? Vou levar desse daqui. Ó. Esse aqui, ó. Ó o papatão que é. Tá vendo? Aí tá R$2,58. Eu gosto assim, gente, porque não estraga. Entendeu? Porque eu compro às vezes lá pra casa. Aí eu vou usando. Mas às vezes quando eu vou ver ele tá meio recebado. Tá meio estranho, sabe? Aí assim não estraga. E assim economiza também. Porque se não estraga, você não joga fora e economiza. Acabei de pegar, gente. Tá R$0,50. A libra. Aí eu peguei aqui dois cachos de banana. E eu vou pegar um saco de maçã. E eu gosto de pegar maçã gala. Olha aqui, gente. Cada... Cada... Negócio desse aqui de milho. Eu esqueci o nome agora. Tá R$33,00. Ó. Quem gosta de comprar e... Como é que se fala? Descascar, ó. E botar pra... Pra cozinhar. Tá baratinho. De R$50. Tá mais R$50,00. Cada um eu gosto de R$33,00. Eu gosto de comprar o que já vende descascado. Praticidade. Vazão. Deixa eu pegar aqui a minha maçã. Gente, até a maçã aumentou. Eu comprei a nossa maçã aqui por R$2,00 e pouco. Nossa, a maçã tá cara também. Ih, já queima. Ó, a maçã bem bonitinha. Eu gosto de ver porque às vezes vem umas feinhas, sabe? Ó. Tá R$4,84. Maçã e banana. Ó, pô. Agora eu vou passar aqui essas coisinhas que eu peguei. Vou pegar... Vou abrir aqui o saco. Vou começar a passar. Pô, eu acabei de... De sair ali do Walmart. Na realidade eu já tô no Walmart. Porque aqui é o Walmart ainda. Tá vendo? Pra vocês verem, ó. E aqui do outro lado é o Starbucks. E eu vou lá porque eu quero comprar uma bebida que saiu agora, nova. Que é uma bebida limitada. É uma bebida que só tem agora nessa época do outono. Depois para de vender. Ele é uma delícia. Eu comprei outro dia uma que era gelada. Hoje eu vou comprar a que é quente. Hot. Gente, é muito gostosa. Essa aqui é limitada, sabe? Ela não vende fora dessa época. Tá vendo ali, ó? Eu comprei já a geladinha. Hoje eu vou comprar a hot. Aqui, meu povo. Acabei de pegar aqui. Meu pumpkin latte spice. Spice aqui é pimenta. Mas esse spice que eles colocam é canela, é especiarias, sabe? Pro café, assim. De abóbora, essas coisas assim. Então não é pimenta, pimenta não, tá, gente? E é uma delícia, gente. Podem comprar. Deixa eu ver se tem um nomezinho aqui para vocês poderem ver. Olha esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui que eu comprei, ó. Uma delícia. Agora vamos para casa. Cheguei em casa, meu povo. Vou chamar as crianças para me ajudar para tirar as coisas ali do carro. E vou mostrar para vocês o que eu comprei. Bela! Tiago! Ajuda a mamãe aqui. A mamãe aqui. Aí, olha lá. Lucas, para. Ah, olha aqui. Ok? Ó, o que que foi? Eu não vou brincando. Se você tirar a Lucas, é sério. Não tira a Lucas. Menina, vida real por aqui, né? Aí eu chamei eles para me ajudar a pegar as coisas aqui. Eu ia por conta que estão no mamãe. Por quê? Se eu puder, eu só tenho um desigualzinho de casa. Ai, eu já tinha esquecido desse pequeno grande detalhe. Eu tenho que levar a Isabela hoje num culto de adolescente. Mas não é na nossa igreja. É em outra igreja. É até de uma família de seguidores. Que a Isabela fez amizade com as filhas dela. Eu fiz amizade com ela. E aí ela, hoje na igreja dela, vai ter o culto para adolescentes, né? E eu não perco a oportunidade, gente. Se é para levar meus filhos para a casa do Senhor, eu levo mesmo. Olha o Lucas, está ali. A minha cama está toda balançada ainda. E, ó. Eu tenho coisa para me guardar ali, ó. Na mesa. Mas eu vou botar... Ele não pode pegar peso, mãe. Eu vou botar as coisas no lugar e mostro tudinho para vocês, gente. Me deu agora uma... Uma pressão assim na cabeça. Por isso que eu acho que eu estou meio a coisada. Tá. Eu estou aqui com o remédio do Lucas e com o meu cafezinho. Gente, que maravilhoso. Tiago, vai lá pegar para a minha água, né, filho? Só tem água? Só tem água. Tiago vai pegar, porque é bem pesada, gente. Eu botei lá no carrinho. E no carro. Lá no Walmart. Mas, nossa, a gente bota quase o esbofo para fora. Aí, a gente tem um filhão, né? Aí, eu falei, ó. O Lucas, você. A gente tem um filhão e a gente pede filhão para fazer para a gente. Deixa eu arrumar as coisas aqui na mesa. Eu cheguei dando remédio para ele já. Ó, meu povo. Já coloquei aqui, ó. Tudo aqui que eu comprei. E deixa eu mostrar para vocês, ó. Feijão, ervilha. Esse pacote de biscoito aqui eu comprei. Aqui em casa tem até biscoito. Mas eu comprei esse pacote para não deixar faltar, sabe? Aí, meu blend de pimentão vermelho. Vermelho, verde e cebola. Banana. Maçã. O meu amacente tinha acabado. Detergente eu ainda tenho. Mas o meu amacente tinha acabado e comprei. Esse negócio aqui para lavar a louça. Clorox. Isso aqui é para botar no vaso. É muito cheirosinho. Tem cheiro de lavanda. É bem forte. Eu gosto. Isso aqui eu comprei, gente, porque eu gosto dessa... Dessa marca aqui de sucrilho. Eu amo porque ela vem com uns pedacinhos. Está vendo? Essa daqui é sucrilho com granola com mel. E essa daqui é sucrilho com granola, amêndoas e mel. É uma delícia. Eu comprei assim porque só eu gosto. Está vendo? E estava baratinho. Aqui, 50 centis. Aí, aqui eu comprei prato descartável. Isso aqui é absorvente que eu mostrei para vocês. Vou botar aqui para mostrar as outras coisas. O amendoim do marido. Desodorante. Creme de leite. Manteiga. Sorvete. Yakuti. Eu comprei esse porque aqui já tem mais dois desse. Aí, comprei quatro tipos de queijo. Está vendo? Mussarela. Esse daqui que é o mussarela com cheddar. E esse daqui que é como se fosse o queijo prato. Sabe? Esse daqui é como se fosse o mussarela com queijo prato, quer dizer. E esse daqui que é o cheddar branco. Que é uma delícia. Ele é muito bom. O chá. Muito bom. Salame. Pão. Ovo. Eu comprei 18 ovos. Aí, comprei suco de maçã, leite, suco de uva. E esse suco que eles gostam que é de manga. Aí, comprei dois pacotinhos de biscoitos para o marido, né? Que eu mostrei para vocês que ele vem com menos 50% de gordura e sódio. Então, foi essas coisinhas aqui, gente. Que eu comprei, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ah, e a água. A água que o Thiago trouxe também. A água está aqui, ó. Está aqui na cozinha. Cadê a água? Aqui. Aqui. Três fardos de água. Olha aqui, meu povo. Deu 101. Com a taxa, foi para 104. E aqui dá separado. Eu esqueci de comprar água. Eu tive que voltar lá para comprar. Aí, os três fardos de água. Cada fardo vem com 40 garrafinhas d'água. Então, eu comprei 120 garrafinhas d'água. Deu 16 dólares. Está vendo? Então, a compra toda, vamos dizer que deu 120? 120 dólares. Aí, eu comprei tudo isso aqui, ó. E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena? Não valeu? E é isso, meu povo. Essas foram as comprinhas dessa semana. E como eu falei para vocês, eu vou lá no Home Depot para ver a questão da tinta, né? Porque lá nesse Almaty, realmente, eles não vêm de um galão grande. Só vêm de um galãozinho. Aí, quando eu for, eu vou levar vocês. Vou aproveitar para finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu tenho que editar ele para poder liberar eles para vocês. Vou aproveitar que eu cheguei, meu povo. Antes de editar o vídeo, eu vou tomar meu cafezinho, que é uma delícia. Que delícia. Ainda está quentinho, porque ele vem bem quente. Aí, eu vou ter meu momentinho, assim, para tomar meu café. Dá uma relaxada de dez minutinhos e já vou começar a editar esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo por aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Não se esqueça. Curte, comenta, compartilha. Jesus ama você. E até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. Obrigado.